Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara do Seio Algodão Doce. E hoje, turminha, a nossa vivência vai ser uma historinha. E olha quantos bichinhos vieram contar essa história para você, que é uma historinha bem legal. Então, chama todo mundo aí de casa para assistir esse vídeo junto com você, tá bom? E a historinha de hoje se chama Qual o sabor da lua? Olha só aqui, que eu trouxe para vocês. Uma lua, quando está de noite, que é hora de dormir, que o sol vai embora, aparece o quê lá no céu? A lua, as estrelas, olha as estrelas coloridas aqui, aparece lá no céu. E aí, os bichinhos que estavam lá na floresta queriam saber qual o sabor da lua. Será que a lua é doce? Hum, ou será que ela é salgada? Será que ela é azeda? Será que tem gosto de bolo? Do qual sabor dela? O que vocês acham? Ela tem sabor de quê? Hum, será que tem sabor de queijo? Aí, foi um dia, a tartaruga, cadê a tartaruga? Ah, vamos ver os bichinhos que vieram contar essa história com a gente? Olha só, tem aqui o, deixa eu ver quem é esse, o leão, a tartaruga, olha ela aqui. Esse aqui, firminha, é um macaco. E esse daqui é a girafa. E esse daqui, o elefante. E esse é o rato. Esses são os personagens da nossa história de hoje. E foi assim que aconteceu. Eles queriam saber qual o sabor da lua. E aí, a tartaruga que estava passando por lá, lá pelo jardim, pensou assim. Qual será o sabor da lua? Ela esticou a sua patinha para pegar a lua que estava lá em cima. Tentou, 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 mas não conseguiu. A lua estava muito longe. E aí, ela resolveu chamar o seu amigo. Vamos ver quem ela chamou? Ela chamou o elefante. O elefante subiu em cima da tartaruga, no casco da tartaruga, e esticou a sua tromba até lá em cima, para pegar a lua. Só que não deu certo. Ele não conseguiu pegar a lua. Então, ele pensou, quem é o mais alto da floresta? Hum, a girafa. A girafa tem um pescoço bem grandão. Acho que ela consegue chegar na lua. E foi assim. E a girafa ficou assim, em cima do elefante, em cima da tartaruga. A girafa esticou, esticou o seu pescoço, mas não conseguiu pegar a lua. A lua estava muito alta, lá no céu. Foi aí que ela teve uma ideia de chamar um outro amiguinho. Hum, quem será que ela chamou, hein? Ah, ela chamou o macaco. O macaco não fica pulando lá pela floresta? Ela pegou e pensou que o macaco ia conseguir pular e pegar a lua que estava lá em cima do céu. Então, o macaco ficou em cima de quem? Da girafa, que ficou nas costas do elefante, no casco da tartaruga. Mas, mesmo assim, turminha, a lua estava muito, muito longe. Mesmo que o macaco pulasse, 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 ele não conseguia pegar a lua. Foi aí que ele chamou outro bichinho que estava lá na floresta também. Sabe quem? Ele, o leão, o leão ficou em cima de quem? Do macaco. O macaco ficou em cima da girafa, a girafa nas costas do elefante e o elefante no casco da tartaruga. O leão tentou, turminha, tentou, tentou pegar a lua, só que a lua subiu lá para cima e ficou lá no céu. Mesmo que todo mundo se esticava, esticava, esticava para pegar a lua, ninguém conseguia. A lua estava muito, muito alto. E agora? Mas aí, sabe quem estava passando por lá? Olha só, o ratinho. Mas, vocês acham que esse ratinho, tão pequenininho, vai conseguir pegar a lua que está lá em cima? O ratinho, então, subiu, pulou, 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 subiu e ficou em cima do leão. Será que eles vão cair? Aí, o ratinho ficou em cima de quem? Do leão. O leão, o leão em cima do macaco, o macaco em cima da girafa, a girafa em cima do elefante e o elefante em cima da tartaruga. E aí, turminha, sabe o que aconteceu? O ratinho se esticou, se esticou, se esticou e conseguiu comer um pedaço da lua. Vocês acreditam que o ratinho, tão pequenininho, conseguiu pegar a lua que estava lá em cima? Sim, ele pegou, comeu um pedacinho, deu um pedacinho para o leão, deu um pedacinho para o macaco, deu um pedacinho para a girafa, deu um pedacinho para o elefante e deu um pedacinho para a tartaruga. E, olha só, ela ficou cheia de buraquinhos. Vocês estão vendo? Porque os bichinhos da floresta conseguiram comer a lua. E aí, todo mundo comeu um pedacinho da lua e ficaram todo mundo felizes. E aí, qual será o sabor da lua? Eles não me contaram, turminha, disseram que era segredo. E quem quisesse saber o sabor da lua, tinha que subir, 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 subir e ir lá no céu comer um pedacinho. E essa é a historinha de hoje, turminha. Espero que vocês tenham gostado e se divertidarem em casa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Beijo, turminha. E tchau!